Música 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 Aí, aí é o limite Não chega mais, Paulo Será? Música 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 Opa, senhores queridos Quero agradecer a Deus aqui pela vida A equipe maravilhosa que chegou aqui na minha casa E que faz parte Do departamento galileu missionário Quero agradecer a pessoa do nosso filho Pastor Caetano Que atendeu o nosso clamor através da pessoa Do Pastor Gilson Um abraço ao Pastor Gilson A família dele, o Pastor Caetano E família E esse departamento maravilhoso E todas as pessoas que estenderam a mão Mandaram aí uma cesta Uma muda de roupa Para beneficiar alguém aqui no nosso inverno frio Aqui de Rio das Antas Deus abençoe, beijo no coração Eu sou o Pastor Onofre Trabalho aqui com a minha esposa Luz Que tem Rio das Antas já Há quase dois Quase três anos já A glória de Deus Deus abençoe Obrigado A Luísa mandou a cobertinha dela Para o Jordão Aí ela mandou A minha coberta para o Jordão A igreja de Rio das Antas Amo a vocês 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 Amo a vocês